Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lugar, eu sou o Caio Nobre e galera, olha só, saiu um patch hoje gigantesco para o nosso querido Mortal Kombat 11 aí precedendo o lançamento do Kombat Pack 2 que chega amanhã com os três novos personagens aí e vejam só meus amigos, a gente já pode ver aí quais os golpes estão banidos agora que vai ter custom variations, né, ou variações customizadas na Liga de Combate, nos modos de torneio e tudo mais nós vamos poder personalizar agora os nossos lutadores à nossa maneira e nesse patch já mostra pra gente quais os golpes estão assim, erradicados, banidos que nós não poderíamos utilizar de maneira alguma para os personagens, entendeu então é justamente isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje, entendeu eu vou passar por cada um dos personagens ali no modo de customização pra gente poder ver quais golpes estão banidos, beleza galera? mas antes de continuar você já sabe aí o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse nosso site camiola.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Desportes tá tudo aqui embaixo no comentário fixado então vamos lá galera, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui pra que vocês possam ver rapidão eu já deixei ela na telinha de customização devidamente preparada pra vocês, ó e aqui estamos galera, ó eu tô posicionado na esquerda aí como vocês podem ver no vídeo pra poder facilitar a visualização dessas habilidades aqui também e do personagem, né? eu já tô aqui com o Shenzung, que é o primeiro personagem dessa lista maravilhosa pra gente poder dar uma conferida e olha só, o Shenzung, ele não teve nenhum ataque banido, tá? é importante ressaltar também galera, tá rolando uma lista aí, eu sei entendeu? Gente que recebeu o jogo antecipadamente, a cópia física do Motokuma de Ultimate já teve gente colocando lá os golpes que estão banidos mas a gente vai conferir um por um aqui, cara, pra ver se não faltou alguma coisa, tá? beleza? ó, Shenzung, nós temos aqui a lista de golpes do personagem Fonte de Almas, Barreira do Inferno Pá, Tremor, Deslize Super Chute, Troca de Almas e tudo mais é, realmente não teve nenhum golpe banido vocês vão entender quando chegar o golpe banido como é que ele é mostrado aqui nessa listagem mas beleza, ó, Shenzung não teve nenhum golpe banido vamos voltar aqui pra listagem bora ver o nosso querido Shao Kahn aí ó, a gente tem aqui Espetinho Carvalho, Aniquilação, Ridículo Destruidor de Terras Martelo da Flúria No ar Punitivo Ascendente e tudo mais beleza, ó Shao Kahn também não teve nenhum tipo de golpe banido aqui pro personagem até o momento, meu amigo tá daquele jeito, né? todo mundo aí agora opa! aqui nós já temos sim um golpe banido, galera olha só o golpe armadilha nuclear da Frost olha só como é que ele aparece banido pra gente tem um íconezinho de troféu ali, ó com um proibido que é esse símbolozinho vermelho ali que indica que nós não poderemos utilizá-lo porque é de fato um golpe muito roubado eu acho que foi o Shinnok mesmo que mostrou na internet esses tempos aí numa live dele ele fazendo um combo praticamente infinito usando só essa habilidade aqui também no meio entendeu? então eles retiraram ela daqui é uma habilidade, ó substitui, descarga nuclear e cria uma armadilha congelante é de fato isso daqui é foda, né mano? criar armadilha assim daí jogar o cara no chão e usar isso aqui penso pra caramba, ó os demais golpes da Frost aqui todos eles estão permitidos micro explosão par de gelo vamos pro próximo personagem aqui, galera nosso querido Nartenwolf vamos lá acessar aqui ó, Tomahawk Ascendente luz ancestral, mano poder usar essa luz ancestral aqui o foda é que ela ocupa dois slots, né mano? descendo mais um pouco aqui refletor lunar espírito de Kiba do Como é, Nightwolf também não tem nenhum golpe banido, galera estão todos disponíveis aí pra gente poder montar aquela variação caprichada e deliciosa vamos ver o Joker cabum, morceguinho, popou rapaz, fantoche iluminado caixa surpresa salto do refém bobe saltitante boing é, realmente também o Joker não tem nenhum golpe banido bora ver o nosso querido Johnny Cage acho que é o também que não vai ter nenhum tipo de golpe banido, mano estrela ascendente fúria de queijo dublê realmente ele não teve nenhum golpe banido também minha gente, ó não tem um troféuzinho com o logozinho de proibido aparecendo em nenhum lugar aqui Sonya Blade agora mais contra-ataque devastador anéis de energia carregados invocação da arma traumatismo também Sonya Blade não tem nenhum golpe banido aqui poderíamos utilizar todos na personalização dela Cassie Cage, galerinha investido com ombro voadora brilhante avança, ricocheteio ricochete, né na verdade ressalto de energia explosão de energia Cassie também sem golpes banidos galera, então estão todos liberados entendeu? passar aqui pro nosso querido Jax nossa, Jax customizado vai ser uma coisa parruda de se ver ó, destruidor de terras mestre wrestling superado é, realmente também o Jax tá sem golpes banidos vamos lá pro nosso querido spawn, galera olha só, hein piscina de plasma corrente infernal carregamento infernal infernal terra e tal uma partida é, spawn também tá sem nenhum golpe banido galera, todos liberados aí pra utilização a não ser que amanhã quando sair o Combat Pack 2 muitos acreditam que deve vir ainda mais uma atualização pra poder complementar essa daqui que já foi lançada hoje de 9 GB, entendeu? com mudanças porque até onde eu tinha visto na live do Shinnok que ele fez mais cedo falando sobre as mudanças em si do gameplay parece que eles mudaram o que? os Pokes, basicamente que agora estão mais negativos em bloqueio e estão mais positivos on hit entendeu? dando a possibilidade da gente fazer um jail no cara, por exemplo então essa guerrinha de Pokes pelo jeito vai acabar vamos esperar poder ver aí com o jogo saindo de fato, né? na verdade já dá até pra gente poder testar esse negócio hoje, né? ó, Scorpion aqui também não teve nenhum tipo de golpe banido pra gente poder utilizar tá tudo safe esse aqui eu vou ter que fazer umas combinações muito loucas com ele nosso querido Noob Noob Saibot também agora personalizado vai ser muito foda, velho inclusive eu tô até com uns golpes ali que eu utilizava antes de vir as variações de torneio, mano Noob aqui também não teve nenhum golpezinho banido tá tudo safe com ele também vamos ver o Barakinha habilidades aqui pá Barakinha também não teve nenhuma habilidade banida nossa senhora, mano então as habilidades aqui que eu tava vendo que ele taca a bandeira no meio do combo e dá o pushback no cara a gente tem que ver também, né? se com o lançamento do combat pack 2 se vier mais um patch alguma coisa assim ou até mesmo nesse patch que é até onde eu vi ainda não saiu patch notes deve ser só amanhã se eles nerfaram alguns desses golpes também, né? que a gente vai poder utilizar ou se vai manter do jeito que tá mesmo porque aí o bicho vai pegar, mano ó, Raiden também não teve nenhum tipo de golpe banido estão todos disponíveis aqui pra personalização Jackzinha nossa, Jackzinha ei, Jackzinha essa daqui precisava de um nerf e ela personalizada vai ser tenso também mas eles já mexeram na Jack eles mostraram no combat cast ó, a Jack também não teve nenhum golpe banido tá tudo certo vamos ver Sub-Zero vamos lá, cara ó, Sub-Zero já teve realmente eu tinha visto isso aqui na internet no Twitter e realmente, cara ele teve o golpe chão de gelo bloqueado, mano banido não vai poder ser utilizado o Alanis deve estar muito triste nesse momento porque ele tava louco com esse golpe pra poder utilizá-lo mas, infelizmente não vai ter como porque ele está banido das personalizações para torneio agora os demais, meu amigo tá tudo aqui bonito e olha curti muito Sub-Zero com variação customizável, viu? vamos lá pro Kano o que o personagem tem aqui de habilidades que podem ter sido banidas acredito que nenhuma também é, Kano também não teve nenhuma habilidade banida, mano esse Kano personalizado é outro vai ser chato de se enfrentar que eu vou falar desse negócio ó, nosso querido Cabal aqui, ó também nossa, mano Cabal personalizado vai ser muito louco também de utilizar não teve nenhum golpe banido também tá safe Liu Kang é, Liu Kang Liu Kang até agora não recebeu o nerf vamos lá ver aqui os golpes é, realmente também não teve nenhum golpe banido aqui vamos lá então pro próximo Kitana aí, ó dos golpes personalizados a tonal de legs a adaga perfurante pá torção Edeniana guerra terrestre postura mesmo sangue é, também não teve, cara nada banido a Kitana nada, nada, nada podia banir essa lâmina das Edenianas aqui treco chato próximo aqui é o Kung Lao nossa, Kung Lao também, mano a gente enfrentar Kung Lao com aquela variação que ele invoca o ancestral dele, hein misturar ela com algumas coisas o guia espiritual, ó é, Kung Lao também não teve nenhum golpe banido vamos lá pro próximo que é a nossa querida Jade ei Jade devia banir os golpes dela aqui também é, a Jade também não teve nenhum golpe banido nossa Jade personalizada também vai ficar chatinha de enfrentar, viu ó, Robocop opa tivemos o golpe do Robocop banido, mano olha só tiro de habilidade, ó substitui auto 9 alto Robocop pode ricochetear disparos fora da tela olha aí, rapaz banir esse ataque dele aqui, mano olha, aprimorado escudo elétrico canhão do braço é, os demais aqui realmente de buenas só baniram esse tiro de habilidade aqui mesmo, cara vamos lá Scarletzinha pra gente ver agora ó, Scarlet teve coágulo mortal banido também, ó substitui trilha de sangue uma armadilha previne o oponente de cancelar para criar golpes especiais ou usar vigor ofensivo ou defensivo nossa senhora isso aqui é tenso é, realmente eles decidiram banir porque realmente ó, é falar com você, viu tá banido pra torneio vocês podem utilizar no modo arcade no casual mas tá banido pra torneio vamos ver o Iron Black que também nada tudo certo podemos utilizar o Iron Black normalmente deixa eu agilizar um pouco mais aqui galera nossa querida Divora opa ela teve o golpe mãe inseto banido ah, é aquele golpe quando ela morre aí nasce o bichinho, né mano ah, também faz sentido, né cara faz sentido é meio estranho também ter essa habilidade aqui poder ser usada em torneio, velho meio roubado também, né cara você mata a personagem você ainda tem que enfrentar o filhote dela e ainda tem condições de perder é foda isso vamos lá Kotal Kahn Raio Divino ataque não sei o que ataque Tequani nome do ataque corte do Kahn é rapaz Kotal Kahn não tem nada também banido opa, Shiva banha o estompe se banha o estompe nós ficamos felizes já acho que não teve nada banido aqui da Shiva também dos golpes dela não mano, ó e Shiva personalizada vai ser tenso também de enfrentar, viu cara vou falar com vocês ó, Terminator esse aqui eu imagino que tenha golpes banidos aperto letal ó, exterminar ó, substitui máquina mortal ativa uma armadura para o exterminador ela desativa bloqueio avanço e sal caraca, mano é aquela que quando ele morre ele vira esqueletão, né isso aqui terraformação pegada emplacável sobrevivente ah não, essa daqui que é o do endoesqueleto ahn tingi, tingi apresenta o golpe especial endoesqueleto quando quase derrotado o ensinador ressurge como o endoesqueleto do T-800 seus golpes são restritos nessa forma olha, ó Terminator teve dois golpezinhos banidos, galera dois vamos ver o Geras olha aí, ó Geras também teve golpe banido, mano tempo perdido e tempo livre acrescenta o golpe especial tempo perdido e tempo livre acrescenta o remove tempo do cronômetro do round nossa, mano o que é isso? sério? Jesus amado agora tá explicado peraí, não olhou o resto não, né ah, teve mais ó, renascido aqui, ó acrescenta o golpe especial renascido enquanto estiver ativo você será renascido como assim, mano? alguém já usou essa habilidade aqui? coloca aí nos comentários dois golpes do Geras banidos também, mano vamos ver aqui agora Collector Collectorzinho tem poucos golpes e nenhum deles foram banidos também, mano Collector personalizado é outro que vai ser foda, hein vamos ver Sindel nossa, Sindel personalizado olha presença real aprimorada aqui, ó modifica a presença real permite que a presença real da Sindel seja seguida por diversos ataques nice, mano interessante interessante aí vamos ver aqui a nossa querida Cetrion a Cetrion também não teve nenhum tipo de golpe banido aqui pra ela poder se utilizar e por fim mais ou menos importante nós temos Fujin galera vamos ver opa, já tem um golpe ali que tá colocado que tá banido eu tô vendo ali, olha lá vou baixar um pouco aqui corrente de jato essa daqui acrescenta golpe especial corrente de jato Fujin cria vento ao redor do seu corpo aumentando o alcance de alguns ataques nossa senhora, realmente esse golpe seria foda de se utilizar mesmo aqui, mano bom galera, é isso, mano a gente tem os três slots ali de Rambo, Rain e Milena que chegou amanhã também no Combat Pack 2 espero que vocês tenham curtido esse videozinho mostrando o que foi banido aqui em termos de golpes pra poder ser utilizado lá nas variações customizáveis que a gente vai ter a partir de amanhã no Mortal Kombat, né acredito no modo torneio quando chegar o Combat Pack 2 eles devem lançar um patch pra poder adicionar isso não vi questão de mudanças em termos de interface que eles falaram que teria também vamos esperar esse patch amanhã comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí meus amigos espero que vocês tenham curtido aí se vocês acham que outros golpes aqui de outros personagens que não foram banidos deveriam ter sido banidos eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos meus amigos vamos ficando por aqui um beijo gostou se eu dou um olhado por fim esquerda e direita de cada um de vocês até mais e fomos galera tchau